Olá, internautas e seguidores do portal Teresina Diário. Sexta-feira, mais uma edição do Informe pra vocês com as principais notícias. O que repercutiu ao longo da semana, a gente traz aqui agora. E a gente começa falando sobre a operação deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal em Parnaíba, litoral do Piauí. A operação denominada Casa de Papel tem como objetivo reprimir a atuação de grupos criminosos especializados em fraudar contratos financeiros habitacional em prejuízo à Caixa Econômica Federal. Ao longo de toda a ação, foram cumpridos três mandados de busses e apreensão. E, além disso, a Justiça Federal determinou ainda o sequestro de valores dos investigados em um montante que supera os R$ 380 mil. Essa é a quantia recebida pelos suspeitos por intermédio desses financiamentos habitacionais fraudulentos. Todos os detalhes da operação e o desenrolar, você encontra no teresina-diário.com. E, olha, agora mudando de assunto, o Tribunal de Justiça, através do desembargador Ilo Almeida, o presidente, ele entregou ao governador Rafael Fonteles a lista tríplice, contendo os nomes dos candidatos à vaga de desembargador pelo 5º Constitucional da Advocacia, oriundo da aposentadoria do desembargador Francisco Antônio Paes Landim. Os nomes que acompanham a lista foram escolhidos durante uma sessão plenária, no último dia 3 de abril, que são Agrimar Rodrigues, Álvaro Mota e Aurélio Lobão. E, olha, ainda falando, agora falando do nacional, as medidas digitais terão até 72 horas para mostrar uma estratégia contra ameaças nas escolas. As plataformas, depois de uma exigência do Ministério da Justiça e Segurança, em relação às medidas que estão sendo adotadas para bloquear esse tipo de conteúdo que incentivam a violência em instituições de ensino. O pedido foi notificado após o ministro de Justiça, Flávio Dino, assinar uma portaria que obriga as empresas a retirarem de forma imediata conteúdos que promovam violência após pedido das autoridades competentes. As plataformas também terão que promover a moderação ativa de conteúdos e de contas e adotar um sistema contínuo de avaliação de risco e evitar, assim, que essas novas ameaças aconteçam. É importantíssimo que os órgãos maiores, a Justiça, elas entrem em contato e consensam em relação a isso e façam alguns intervir nessas situações, além também dos pais estarem em casa sempre vigilantes ao comportamento e também ao que os filhos estão olhando nas redes sociais. E olha, o UDETRAN, em Valência do Piauí, ele está com nova direção, o Departamento Estadual de Trânsito da cidade, será coordenado a partir de hoje por David Silva. Ele que já foi secretário, coordenador, desculpa, da Juventude lá do município, já atuou em várias frentes, agora vai estar assumindo o UDETRAN. A indicação é do Leonardo Nogueira, o petista que está hoje à frente, hoje está ao lado do França e da Silva na Assembleia Legislativa, ele já esteve à frente da EMATER e também já esteve à frente da ADH. E vale ressaltar que Leonardo, ele é um dos fortes nomes aí para a pré-candidatura para as eleições de 2024, para ocupar aí a vaga como prefeito de Teresina. E está aí, os próximos já dias, o David já vai estar assumindo. E mudando de assunto, a gente agora vai falar sobre os destaques da TV Teresina Diário. A gente falou essa semana muito sobre saúde, sobre segurança, e a gente traz para vocês agora. E começando os destaques com a Sté Miranda, ela que é a gerente de vigilância e saúde da SESAP, ela falou sobre o programa Saúde em Dias. Você que está com a sua caderneta de vacinação atrasada, vale correr e atualizar tanto da gripe, que já está em vigor e está inclusive na campanha nacional, tanto também para a Covid. Portanto, não perde tempo, acesse teresina-diário.com e saiba como você pode estar atualizando sua caderneta. E também na TV Teresina Diário, através do programa Entrevista, que a gente sempre faz no nosso espaço, no Grão Hotel Arrei, para saber mais sobre o programa Saúde em Dias. Quem conversou com a gente também foi a superintendente da Assistência Social da SESC, Janaína Mapuranga, que falou das mudanças do Bolsa Família. Ela orientou, enfim, está uma matéria incrível. Ela passou orientações, a nova forma do Bolsa Família, como é que as famílias podem estar indo atrás e detalhou tudo. Na TV Teresina Diário você encontra tudo isso e muito mais. E também conversamos com a presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia do Piauí, Eliane Pierotti. Ela falou sobre essa questão da violência das escolas, como os pais, como a escola, como os filhos devem se portar mediante essa onda de violência nas escolas. Ela é uma matéria incrível, que ela orienta, que ela dá dicas, que ela abre os olhos, enfim. Está perfeito e você pode acessar todo esse conteúdo através do nosso canal no YouTube TV Teresina Diário. Também não deixe de ouvir uma boa música e também muita notícia na Rádio Web Teresina Diário, que ela está totalmente on. Está o QR Code na tela, aponta a câmera do celular, já ativa também a notificação. E aí você pode ter bom conteúdo musical e também bom conteúdo de informação. Rádio Web Teresina Diário totalmente on para vocês, com medida e música, com música e informação na medida certa. E também não deixe de acessar o arroba portal Teresina Diário Underline, todos os bastidores de notícia na palma da mão, nas nossas redes sociais. Obrigado sempre pela audiência e do outro lado. Esta edição vai ficando por aqui e voltamos a qualquer momento.